O urso polar e urso pardo, dois gigantes no topo de suas cadeias alimentares, também conhecido como urso branco. O urso polar é uma espécie encontrada no círculo polar ártico. Ele é o maior carnívoro terrestre conhecido, e também o maior urso dentre todos. Esta espécie evoluiu para ocupar um estreito nicho ecológico, com muitas características morfológicas adaptadas para as baixas temperaturas, para se mover sobre neve, gelo e na água gelada, rivalizando em tamanho corporal apenas com seu primo do Alasca. Do outro lado, temos o feroz urso pardo, sendo o urso de mais ampla distribuição geográfica dentre todos os membros vivos de sua família. Ele é menos variável em tamanho. Existem várias subespécies reconhecidas, muitas em sua área de ocorrência. Por nossa segurança, iremos ver essa batalha numa distância segura. E sejam todos muito bem-vindos, essa é a imersão curiosa. Número 1. O urso pardo. É um animal muito grande, podendo chegar a pesar 600 quilos. Eles chegam a cerca de quase 3 metros de comprimento. Sua altura até os ombros, podem chegar até 1 metro e meio. Mas, quando o assunto é tamanho, o urso polar leva vantagem. Sendo maior dentre todas as subespécies de ursos, ele chega a ser maior que o urso pardo do Alasca, Kodiak, que é ainda maior que o urso pardo americano. Chegando a 3 metros de comprimento, e podendo chegar a 700 quilos. A maior espécie encontrada, possuía uma tonelada. Por isso, o gigante do Ártico, inicia esse combate na frente. Número 2. Força física. Talvez esse, seja o quesito mais disputado da lista. O urso polar, sendo o maior e mais pesado, aparentemente é o mais forte. Afinal, não é qualquer animal que consegue arrastar um beluga, para fora da água. Elas também são conhecidas como baleias brancas. Mas anatomicamente, os músculos do urso pardo, parecem estar à altura. Até por uma questão adaptiva. O urso pardo tem força suficiente para remover pedras gigantescas com facilidade, derrubar grandes troncos de árvores, e é o melhor alpinista. Devido aos tipos de uso de força, que ambos fazem de acordo com seu ambiente natural, iremos considerar um empate. Então eu não se mereço isso. Arregó. Número 3. Armas de ataque. Sobre o urso polar, não há muitos dados, sobre a sua força de mordida. Se sabe que devido ao seu tamanho, e a camada grossa de gordura que os animais que ele enfrenta tem, ele é um rival de respeito, e possui sim, mandíbulas muito poderosas. Mas, quando o assunto é força de mordida, o urso pardo tem vantagens sobre todos da espécie. Com uma mordida que varia de 1160 a 1200 PSI, ele fica na oitava colocação de todo o reino animal. Além de possuir garras maiores que as de seu primo do Ártico, a mordida de um urso pardo é tão forte, que é capaz de esmagar uma bola de boliche, ou até mesmo uma frigideira. Suas garras, também são maiores que as do seu primo polar. Ponto para o urso pardo. Número 4. Adaptação. Os ursos polares, são recobertos por uma densa e isolante camada de pelos. E não, sua pelagem não é branca. Na verdade, ele tem uma camada livre de pigmento, ou seja, é um pelo transparente. Possuem um núcleo oco que dispersa e reflete a luz. Muito parecido com o que acontece com o gelo e a neve. Já a pele, é preta e grossa, sob a qual existe uma camada de gordura que pode medir até 11,5 cm de espessura. O urso pardo até tem uma boa camada de gordura, mas a adaptação severa, fez o urso polar, um caçador mais adaptável, não hibernando. Se mantendo firme e forte nas baixas temperaturas, ambas espécies podem ser consideradas carnívoras, pois podem variar a sua alimentação com vegetais. Acontece que isso é mais escasso para um urso polar, e o forçou a ser um caçador mais eficiente. Ponto para o urso polar. Número 5 – Agilidade Ser forte e pesado ajuda muito em uma batalha. Mas, se não pode acertar o adversário ou se desvincilhar, isso pode até virar desvantagem, sendo menor e mais leve. O urso pardo consegue se locomover mais rápido, enquanto o urso polar consegue correr a uma velocidade de 40 km por hora. O urso polar utiliza de emboscada para caçar. Em seu habitat, correr só em último caso. Já o urso pardo, além de ser mais ágil, com uma camada de gorduras mais fina, e uma musculatura mais eficiente, ele consegue atingir cerca de 56 km por hora, compensando o peso em velocidade. A velocidade é mais importante para o urso pardo. Isso porque, essa é a sua principal arma em suas caçadas, deixando suas investidas mais poderosas, e tendo mais chances de escapar de um ataque. Por questões de habitat, esses animais dificilmente podem se encontrar naturalmente. Já houve um caso, de um urso pardo de Kodiak, que é um outro tipo de urso pardo, o maior deles. Já conseguiu afastar o seu primo polar, enquanto vigiava seus filhotes. No mais, esse encontro só foi visto em zoológico. Dois ursos polares, feriram gravemente um urso pardo, que conseguiu voltar para a jaula. Mas, infelizmente ele morreu por complicações. Me diga aqui nos comentários, qual desses predadores tem mais chances de vencer, e por que. Eu vou ficando por aqui, e obrigado por assistir.